Teve alguma que ele ficou muito puto, alguma coisa que aconteceu que de verdade que... Teve uma que ele ficou muito nervoso, foi a do Luciano Huck, eu acho. Porque ele falou, caramba, o cara tá aqui, você viu esse vídeo? Sim, mas o que eu queria que você contasse? O Luciano Huck foi lá pra fazer o Lado Oscilar na casa dele, né? Falando que ia mudar todos os móveis, mudar tudo. No seu prédio. Na casa dele. Onde você morava antes. É, isso, isso, na casa dele. E aí eu falei pra ele, pai, eu escrevi você no Lado Oscilar porque eu queria mudar a sua casa. Sua casa tá muito antiga, o chão de taco, móveis antigos. E aí eu apareci com o Luciano Huck lá pra fazer o quadro. E aí ele falou, pô, mas eu não quero mudar nada, eu gosto de meus móveis antigos, eu gosto do chão de taco, eu gosto da casa do jeito como ela tá. E aí ficou mó climão, né? Porque, pô, pra falar isso com o Luciano Huck... Cara, ele falou. É, ele falou. Aí falou, e aí ficou mó climão, aí esse dia ele quase passou mal mesmo. Tipo, de pressão, assim, de pressão baixada. Senhoras e senhores, vai parecer mentira, mas não é. Esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. É mentira sim. Não é mentira. É mentira sim. Porra, eu estou aqui... Duvido que alguém mandou mensagem, traz o Matheus Costa no achismo. Duvido que teve uma mensagem falando isso. Só sou meu pai falando isso. Minha esposa. Sua esposa? Minha esposa... Obrigado. Muito bem casada comigo, pra deixar claro, que você é um cara de olhos claros. E olho claro é uma coisa que não aparece muito. Mas, assim, a minha esposa é muito sua fã. É mesmo? Muito sua fã. Pô, que legal. Sua fã e fã do Seu Zé. Ela que me mostrou os seus vídeos a primeira vez. Não lembro, acho que foi... Acho que foi uma... Primeiro vídeo que eu vi teu... Só pra explicar, eu tô com o Matheus Costa, um grande fenômeno da internet. Mas a gente vai falar sobre família e tal. A gente vai bater papo e depois a gente... Se quiser ir embora, não quero que você fique. Sobre o Botafogo também, a gente vai trazer. Tudo. Deixa eu falar de tudo. Interrompemos esse achismos maravilhoso pra te dar um grande recado. Estamos na Black Insider. E tudo que eu falei de desconto até agora, aumenta. Estamos com um cupom de desconto chamado Achismos15. É 15% de desconto? No mínimo. Porque se você entrar agora no site da Insider, você acumulando desconto, você pode chegar até 40% de desconto em toda a Lean Insider. Masculina, feminina, enfim. Entra e bora pro vídeo. No jogo do Botafogo. No jogo do Botafogo. Seu pai foi no jogo do Botafogo. Foi algum presente que você deu pro seu pai? Cara, teve várias paradas no jogo do Botafogo. Eu levei uma vez um boneco. Um boneco dele pro jogo. Porque ele tava... Uma época ele tava internado, não podia ir. Aí teve um também que eu levei. Ele gravou com o Tullio Maravilha. Que era uma atrelagem também. É o que acontece. Geralmente, o bom do Instagram, se você ver um vídeo, aí quando você gosta, você já vê tudo. Já vê tudo, né? Aí você vai vendo. E aí eu queria saber assim, por que você focou no teu pai? O que acontece? Cara, foi o caso do acaso. Eu gravava vídeo já, né? Eu comecei a gravar vídeo na pandemia. Pra você? É, desempregado. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu falei, ah, vou fazer um vídeo pra internet. Aí fiz um vídeo com a minha ex-namorada na época. Só que ela não gostava de gravar. Ela não curtia muito o seu lance de gravar vídeo e tal. E eu ficava enchendo o saco dela. Ela não queria gravar. Falei, ah, então tá bom, vou gravar sozinho. Aí fiquei gravando sozinho meses e meses. Só que eu não gostava de gravar sozinho. Aí um belo dia eu falei, ah, vou gravar pro meu pai. Vou falar errado pra ele e vou pegar a reação dele. Ah, sim. Isso eu lembro que você fez também. Aí a parada viralizou, assim. Falei errado, falei abrido. E aí ele reagiu super... Sim, espontâneo. Espontâneo. E aí a parada viralizou. Falei, pronto, vou gravar agora mais meu pai. Acho que esse pode ser o caminho que eu vou... E aí você ficou focando nisso. Foi pra sua mãe? Foi pra família? Tem irmão? Pois meu tia aparece, meu primo. Teu irmão parece pouco. Meu irmão quase nunca aparece. Meu primo aparece bastante. Por que que teu irmão não aparece? Pô, porque ele tem um cargo, assim, de importância. Por exemplo, ele é gestor de projetos. Aí fica chato pra ele, tipo, aparecer em pegadinha. Cara, mas é doido isso, né? Você parou pra pensar, né? O celular, ele tá ferrando a parte burocrática séria, né? Porque o Igor, ele é um cara que tem um cargo na Petrobras. E depois ele tá fazendo dancinha na mamona. Pois é, pois é. Aí não dá pra ele ser o cara que tá ali sendo trollado, sabe? Mas o seu pai não é esse cara? O meu pai é esse cara. Mas meu pai é aposentado. Ah, seu pai já era aposentado quando você começou a filmar ele? Já, já. Tá. E ele tem uma questão que eu quero saber muito através de você sobre o seu pai, porque seu pai não aparece. Meu pai? Seu pai não vai nos lugares. Ah, é. É muito raro, muito raro. Eu falei, pô, queria trazer seu pai aqui. É. E teu pai parece ser exatamente teu pai. Uhum. Ele fala, porra, eu não vou lá. Puta chato, teu pai. Pô, eu não vou lá. Vai tá lá. Ele é o quê? Ele é um ranzinza? Ele não gosta mesmo. Tipo, até teve programas assim do Luciano Huck, várias fãs da Globo. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, vamos, cara. Vamos, vamos. Não, não vou, não vou. Por que ele não? Não sei explicar. Ele não quer aparecer em televisão, não quer. É porque também, eu entendo o lado dele, né? Tipo, assim, eu acho que ele imagina, tipo, eu vou fazer o quê lá? Você vai chegar pra ele e vai falar, pô, José, como é que é esse trollado toda semana? Mas se ele estivesse aqui, ele estaria como? Se ele estivesse aqui? Se eu estivesse aqui do seu pai, ele estaria como aqui? Se ele estivesse aqui? Uma cadeirinha do seu lado aqui, eu entrevistando você. Ele já tá resenhando, falando de Botafogo, falando que te adora. Ah, mas ele é... É de boasso. Ah, tá. De boasso. Ele não é bravo. Não, não é não. Ele é de boa. Ele só não quer mesmo é ficar, tipo, famoso. Ele só não quer aparecer o que você... É, exatamente. Tipo, seu pai teve aquelas moleques que abriu um OnlyFans e fala assim, ah, não quero mostrar meu corpo. Cara, você criou um problema pro teu pai. Teu pai não queria o que você causou nele. É, ele não queria, mas ele aceita, sabe? Ele aceita melhor até do que eu. Ele lida muito bem com isso. Você não lida bem com fama? Cara, às vezes sim, às vezes não. É bom ver isso. Às vezes sim, às vezes não. Tem épocas que sim, tem épocas que eu fico meio... Ansioso. Ansioso demais. Fico preocupado. Por quê? Porque você não sabe até quando vai isso? Por vários motivos, vários motivos. Porque eu mantenho a minha vida da mesma forma que sempre foi. Eu vou nos mesmos lugares. Você mora no mesmo prédio? Moro no mesmo prédio. Eu vou na mesma festa que eu ia. Eu vou no mesmo bar que eu ia. Então, a minha vida não mudou nada. O que mudou foi o tratamento das pessoas comigo, né? Sim, sim. Isso muda muito. E aí eu fico... Aí causa aquela angústia. Poxa, será que essa pessoa gosta de mim mesmo? É por causa da internet? Essas coisinhas assim, né? É bem-vindo. É, exatamente. Bem-vindo. Não, entendi. E você vive de uma coisa que é a nova comunicação. Ou seja, não é uma parada... Você tem um contrato na televisão que isso te gera três anos e você vai saber o que você vai fazer nesse período. É. É. Talvez um vídeo teu, sei lá, não funciona. Aí o algoritmo para de entregar. É. E de repente você fala... Acabei de criar uma ansiedade em você agora. E você fala... Poxa, acho que eu tenho que vender minhas coisas. E de repente você tá assim... Porra, velho. E até quando... Você já parou pra pensar? Porque você é muito criativo. Eu acompanho. E a trollagem que você faz é pensada e tal. Mas tu já ficou nessa nóia do tipo... Cara, isso é essa piada cansar. É, então. É o que eu penso todo dia. Eu falo, cara, uma hora eu vou ter... Tipo, até quando eu vou ficar fazendo trollagens, né? Sim. Vai ter uma hora que isso vai esgotar. E aí eu tô sempre tentando ver qual caminho seguir, pra onde eu vou. Mas é difícil, cara. Essa parada de criar vídeo é bem difícil. Mas você tem uma rotina? Não. Não tem rotina? Não. Você tem uma ideia e faz? Tenho ideia e faço, é. Você tem uma equipe? Não. É você? Não, tem uma equipe pra publicidade, essas coisas, né? Mas pros meus vídeos orgânicos assim, não. Esses dias você grava o teu pai, sacanilha o teu pai. É, sou eu. É você que teve uma ideia, falou, vou dançar na frente do meu pai. É. Porque ele sempre tá ali na mesinha. É, o ar de bicicleta. Aí você deixa preparado. É. Ele não desconfia, assim? Às vezes sim, às vezes não. Mas quando dá certo, eu posto, é porque rolou. Ah. Mas às vezes não dá certo. Aí eu não posto. Ah, já teve coisa? Já, várias vezes. Que ele não reagiu, tipo, falou, ah, isso é mentira, ele não reagiu. Aí eu não posto. Ah, isso é interessante saber. Por isso que hoje eu faço um vídeo por mês, dois vídeos por mês. Bem menos que eu fazia antigamente. É, porque assim, imagina, no começo é mais fácil você pegar o teu pai. É. Porque você fala uma merda. Sim, sim. E aí ele fica meio assustado. Se você tá falando muita merda, ele começa a... Mas ele rende também, ele fala assim, vou ajudar meu filho, vou dar uma rendida, vou ficar meio estressado aqui, porque eu sei que ele tá gravando vídeo. Cara, não, pior que não. Aquilo é ele mesmo? É ele mesmo, é daquele jeito mesmo. Que doideira, velho. Sem sacanagem, é daquele jeito mesmo. Minha mãe também, tudo. Não é uma parada que tem roteiro, que eu falo, pai, vamos... Claro, às vezes tem uma publi, a gente sabe que é uma publi, e aí ele participa. Participa. Mas é o natural dele mesmo. Mas você é meio tonto, porque assim... Sim, sou. Porque o que eu pensei é, se ele cai nessas paradas, é porque talvez ele desconfia da sua tonteza. É, então, porque pra ele eu sou tonto, mas eu sei que eu não sou, né? Mas pra ele eu sou. Sim. Ele me acha um ponto. É porque você fala umas merdas e ele fica muito puto. É. Logo, não é uma coisa... Ele acredita muito em mim, né? Você tá entendendo o meu ponto? Sim, sim. Caralho. Tá, aí ele ficou famoso. Ele tem uma vida social, teu pai. Teu pai é um cara que... Não muito. Ah, tá. Ele tem pouquíssimos amigos e não sai muito porco de casa. Caralho, ele vai ser eu, mano. Eu vou ser seu pai, eu fico olhando pro seu pai e falo... Ele é casadão há muitos anos, né, cara? Tem 45 anos de casado. É porra nenhuma. É porra nenhuma. Não sai com ninguém. Fica o dia inteiro em casa. Como é que é a vida de um aposentado, Matheus? Literalmente o dia inteiro em casa. Vendo o Globo News o dia inteiro. Reclamando. Reclamando, é. Vendo o jogo do Botafogo. Jogando Candy Crush. E ele não fica puto assim, do tipo, porra, mano, você tá me expondo aí, a galera tá me chamando de idiota. Não, fica não. Nunca deu merda. Nunca ficou puto. Pelo contrário, ele gosta da parada. Por aquilo que pareça. Porque eu vi outro dia, ele tava caminhando aqui em Copacabana. Aliás, deixa eu te falar, estamos em Copacabana. Você tá achando estranho o estúdio do AX, mas é que eu estou no Hotel Pestana. Queria agradecer ao Hotel Pestana, que ofereceu aqui esse quarto maravilhoso pra eu gravar. Estrutura. A estrutura toda, que em breve Matheus virá pra cá. Morará aqui. Morará aqui. E outro dia, seu pai andando por Copacabana. Jorge Benjol mora no Copacabana Palace, sabia disso. É mesmo? Sabia não? Não. É, o Jorge Benjol mora lá. Mas quanto tempo? Ah, tem ano já. Ele foi fazer uma obra na casa dele, aí ficou lá uns dias, acabou gostando e tá lá até hoje. Ah, isso é mais. Isso pra mim é sucesso. Doideira, né? Sucesso é isso. Sucesso é você morar num hotel que você falou, gostei. É. É tipo eu não sair mais daqui. A partir de agora, eu falo, cara, compra, foda-se. E aí a pessoa bate e fala, não precisa mais bater. Não sabia que dava pra morar em hotel. Dá, dá. Ele bora lá. Mas se eu quiser morar aqui, eu consigo? Posso morar no Pestano? Você paga diária todo dia? Não, mas aí... Ah, mas ele paga diária? Ah, eu não sei como é que ele... Ele deve ter um acordo lá, né? Mas deve ser caro pra caramba. Imagina, permuta todo dia ele fazendo. Fala, galera. Obrigado. Mais um dia no Copacabana Palace. 1 barra 365, tô aqui no Copacabana Palace. Exato. Aí teu pai, eu vi ele caminhando em Copacabana, e as pessoas parando ele. É. E se ele se amarra? Se amarra, assim não, mas ele lida bem. Tipo assim, ele acha legal. Ele acha legal. Porque a galera é respeitosa, a galera... Tua mãe? Minha mãe é mais tímida, mas também acha legal. É porque ela vê o sucesso que eu me tornei, porque as pessoas passam e falam, pô, amo seu filho e tal, amo vocês. Ah, sim. Aí eles ficam louco. Ah, acaba caindo. E teu irmão não tem uma coisa meio do tipo assim, eu faço coisa séria e você é um vagabundo? Ah, sim, sim. Mas exatamente assim. É mesmo? Quando eu comecei, meu irmão, porra, só me humilhava, mano. Caraca. Ele é mais velho? Ele é mais velho, tem 42. Quantos anos? 42. Ah, ele tem minha idade. Ah, tem 42 também? Ele tem 40. É. Mas ele te acha meio imbecil, assim. Hoje em dia não. Hoje em dia ele... Hoje em dia você comprou um apartamento. Quando o dinheiro entrou, né, ele viu que a parada não é uma imbecilidade. Mas na época que eu comecei, ele achava. Cara, teu pai participa de grana dessas paradas? De grana? É. Tipo assim. Não, não deixa eu dar... Não deixa. Não quer nada, meu. Fala, pai, deixa eu te dar aqui um dinheiro final. Jura mesmo? Cara, você tá... Assim, também você tá bem de vida. Sim, sim. As coisas estão acontecendo. Minha mãe aceita. Minha mãe eu dou o dinheiro pra ela. Todo mês. Minha mãe ela gosta. Mas assim, você faz uma publi, você põe sua mãe no cachê, você fala, toma uma graninha aqui e tal. Não, não, não. Não, eu boto eles no cachê, mas eu não repasso pra eles porque eles não querem. Porque eles não querem dinheiro. Jura mesmo? É. Eles não querem, tipo, viajar e ir pra Fortaleza no resort? Não, mas aí sim. Na verdade não, cara. Na verdade não. Eu sempre falo pra eles, cara, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Não, não. Eles não gostam de viajar também. Só quando é assim, minha mãe eu ando de avião. Tem pavor. Só se for uma coisa muito... Ah, vão pra Europa, ir família e ela vai. Mais uma vez por ano. Tá. Então assim, se eu for pra ir pra São Paulo, pra ir pra outro estado, ela não vai de avião. Teu pai vai que ele já foi pra final de jogo. É, meu pai já gosta mais. Só que ele só gosta de viajar se for comigo e a família toda também, meu pai. Caralho, seu pai é um tiozão da foda. É. Se eu falar, pai, toma meu dinheiro, vai lá viajar pra São Paulo, se você quiser. Ele não vai não. Só vai se eu for, se a família for. Tá. Ele é muito família, cara. Ele é muito família. Pois é, dá pra ver que ele... É muito legal saber disso, cara. Das trolladas que você fez com o seu pai, qual que você acha que você passou do Tom, assim? Teve alguma que ele ficou muito puto? Alguma coisa que aconteceu que de verdade que... Teve uma que ele foi muito nervoso foi a do Luciano Huck, eu acho. Quando ele... Porque ele falou, caramba, o cara tá aqui. Você viu esse vídeo? Sim, mas eu queria que você voltasse. O Luciano Huck foi lá pra fazer o Lardo Oscilar na casa dele, né? Falando que ia mudar todos os móveis, mudar tudo. No seu prédio. Na casa dele. Onde você morava antes. É, isso, isso. Na casa dele. E aí eu falei pra ele, pai, eu escrevi você no Lardo Oscilar porque eu queria mudar a sua casa. Sua casa tá muito antiga, o chão de taco, móveis antigos. E aí eu apareci com o Luciano Huck lá pra fazer o quadro. E aí ele falou, pô, mas eu não quero mudar nada, eu gosto dos meus móveis antigos, eu gosto do chão de taco, eu gosto da casa do jeito que ela tá. E aí ficou mó climão, né? Porque, pô, pra falar isso pro Luciano Huck. Cara, ele falou. É, ele falou. Aí ele falou, e aí ficou mó climão. Aí esse dia ele quase passou mal mesmo, tipo, de pressão, assim, pressão baixada. Tu sabe, assim, qual o limite do teu pai? Sei. Ah, eu acho que sei, né? Tipo assim... Todo dia eu tento passar um pouquinho, mas eu acho que eu sei. Mas eu não faço brincadeira, por exemplo, eu jamais quebraria um ovo na cabeça dele, tipo, essas coisas assim. É que as suas trolagens, elas são trolagens mais, digamos, pensadas, é ideia. Na ideia, é. É, na ideia. A tua primeira foi qual? Foi do... Você fala errado. É, falei errado. A primeira foi sobre você. É. Tipo, você é um idiota. É, exatamente. As coisas que você dança e tal. É. E aí, sobre ele, assim, você se lembra? Foi, assim, uma que se destacou muito, assim? Sobre ele foi quando eu comecei a chamar ele de negacionista, né? Que aí ele começou a ficar bolado e revoltado com isso. Será muito bom. E aí, às vezes, ele começou... Aí eu até parei de fazer, porque aí ele passava na rua e o pessoal, ô, negacionista! Aí eu falei, caraca, mano, vou dar parada de fazer isso. Jura, velho? Ele ficava puto com isso. Ah, ficava chateado, né? Porque, pô, imagina, ele é super de esquerda, né? Falar aqui é brasileiro. Sei, sei, sei. Acho que a galera toda já sabe também. Mas quando ele passar e falar, porra, negacionista, ele fica, caraca, mano. E tu tem uns planos, assim, do tipo... Teve alguma... Eu queria saber uma que não deu certo, assim. Uma coisa que você tentou fazer, que elaborou. Porque, ó, eu me lembro de uma muito boa que você fez, que foi o narrador falar o nome do seu pai. Teve alguma coisa que você fez isso, não foi? Aí, seu Zé, foi algum jogo de futebol que ele... Foi, ah, foi Dia dos Pais. Dia dos Pais o narrador mandou um abraço especial pro meu pai. Então... No jogo do Botafogo. Aí teve umas agora que você tá fazendo de susto, de você botar um DVD na sala... E aí ele tá assistindo e acha que é um jornal e, de repente, dá um susto no tassete dele. Fala, fala. Não, fala aí, fala aí. Tem coisas que você fez, assim, que deu muito errado, que você falou, caralho, eu fiz uma puta de uma produção, não sei o quê, e chegou na hora, ele, caralho... Cara, todas as que eu fiz uma mega produção, aí eu combino com a minha mãe pra deixar as coisas acontecerem como tem que acontecer. Tipo, ele não pode sair de casa quando o senhor não estiver aqui. Ele não pode não estar aqui nessa hora quando alguém vier, porque já gravei com teve um dia dos pais que o Mumozinho fez uma roda de samba lá na sala pra fazer a surpresa pra ele. E aí ele chegou lá e viu o Mumozinho cantando com o Renato da Rocinha também, que é um sambista, e ele ficou super feliz. Então essas coisas de mega produção nunca aconteceu de dar errado. Eu sempre falo, cara, tem que dar certo e já vou preparando o ambiente pra isso. Uma vez eu passei uma faixa também na Prédio Opacabana, percebeu esse que passava... Eu apoio o Tião do Gás, que é o candidato fake que eu criei, com o rosto dele. Cara, é... Ah, isso é isso, isso eu lembro. Eu não lembro dessa da faixa, mas eu lembro que você fez uma campanha... O Tião do Gás. O Tião do Gás, que era ele. E esse ano vai ter eleição de novo. Tu vai fazer coisa? O Tião do Gás vai voltar, sim. Tipo, teu pai assiste isso daqui? Cara, não sei. Às vezes sim, às vezes não. Mas coisas que você faz, ele não... Tá nem aí, tá vindo coisa de Globo. Normalmente não, normalmente não. Ele fica vendo o político o dia inteiro e o Botafogo. Tem coisas que eu vou e falo, ah pai, assiste isso aí, aí eu mostro pra ele. Mas ele procurar e sabe... É, porque você vai nos lugares e você fala, pô, vou fazer isso. Aí o seu pai tá assistindo e ele fica meio atento. É, é. Mas... Só o que eu falo também. O que eu não falo, ele não assiste. Tá. Tu tem coisas pro futuro? Já que ele não tá assistindo isso daqui? De trollagem? Eu queria muito a gente fazer. De trollagem? Cara, eu queria muito... Mas não é com ele, eu queria... Era com minha mãe. Eu queria conseguir falar com o Roberto Carlos. Inclusive, se o rei Roberto Carlos... Ele assiste a gente. Assistindo aqui o vídeo. Queria muito chamar ele pra fazer uma trollagem do bem com a minha mãe. De fazer uma surpresa pra ela. De ele estar cantando lá na sala, mas... Qual a chance de isso acontecer, né? É difícil. Cara, quem já foi na toca? Tu falou o Mumuzinho. Mumuzinho, Minotoro, Luciano Huck. Por que o Minotoro foi pra tocar? Porque era uma luta falsa, que eu ia fazer com meu pai. Na época que tava essa onda de lutas, né? Fátima de show e tal. É, Popó com sei lá quem. Aí eu falei que tinha arrumado uma luta sênior pra ele, com o Minotoro. Nem fudendo. É. Aí o Minotoro foi lá pra fazer a encarada, né? Tinha banner, entrou a equipe de câmera e tal pra fazer essa encarada dos dois. Aí ele arregou e saiu fora também. Cara, ele acreditou nisso? Acreditou. Esse, tipo assim, ele suspeitou que pudesse ser brincadeira, mas... Vai sim. Vai que, né? Aí ele... Mas ele já chegou com você alguma vez, nesse período de três anos, e falou... Filho, para com essa porra. Não. Não, porque... Sempre foi assim, né? Então, tipo... Terei como pedir pra parar, porque eu sempre fui de brincadeira. Mas ele vê também que... As brincadeiras no geral, por exemplo, hoje eu tenho canal no YouTube. Ele participa, ele brinca. Ele não se importa tanto assim. Ele fica estressado na hora, mas não é uma coisa que vai... Mas aquele ali é o estresse dele normal. É. Na hora, sim, ele fica estressado. Mas depois passa. Tá. Você falou de celebridades e tal. Você, obviamente... Você tá com quantos seguidores agora no Instagram? Agora eu tô com 3 milhões e 400. É, bastante gente. E aí, obviamente, muitos seguidores são famosos. Teve gente já que falou, pô, queria fazer uma surpresa pro seu pai. Tem gente que aparece pra... Pô, me põe no vídeo. Isso acontece com você. Cara, de famosos assim, acho que nunca aconteceu, não. Devia ele me pedir assim, não. Pô, tu tá ligado que você pode botar quem você quiser nesses vídeos? Se o cara... Ah, o Roberto Carlos eu não consigo, por exemplo. Nunca consigo falar com ele. Tá, mas assim, quem te segue de famoso? Você falou que o Vinícius Júnior te segue, sei lá. Ah, Fátima Bernardes. Quando eu vi que ela me seguia, foi uma grande surpresa. Você não pede pra ela uma piada? É. Mas eu fico pensando também o que eu posso fazer, assim, de trollagem que envolva a Fátima Bernardes. Uma notícia, na casa do seu pai, ela fazer uma reportagem. É verdade. Você não quer parar pra pensar nisso? Não. Porque tem muita gente que te segue, velho. É. Se o cara te segue, a pessoa gosta pra caramba do seu conteúdo. Sim. As caras gostariam de estar inseridas no teu negócio. Será, cara? Será? Porque tem vários jogadores que me seguem também, mas eu não sei se eles se colocariam nesse papel, sabe? Será, velho? De participar de uma trollagem. Ah, mas é bom, cara. O Minotoro, você que teve a ideia de chamar o Minotoro? Foi, foi. E como é que você falou com ele? Você falou, Minotoro, eu quero jogar o meu pai. É, mas é uma mensagem. O Luciano Huck, mandei uma mensagem no Instagram, né? Mandando toda a ideia, tudo que eu pensei em fazer. Aí eles vão lá e falam sim ou não. O Luciano Huck, eu lembro que eu mandei pra ele em janeiro. Ah, você que mandou pro Luciano? É. Mandei uma mensagem pra ele em janeiro. O Luciano é muito legal, velho. É, gente, boa. Aí ele me respondeu, depois de uns dias, falou assim, Matheus, eu tô de férias, mas eu posso no dia 29 de março. Tipo, três meses depois. Falei, caraca, a agenda do cara é... Eu falei, não, beleza, pode marcar. Você falou, ô, Luciano, tudo bem? Eu tenho o meu pai. Ele te seguia? Seguia, seguia. Ah, tá, tá. Então fica mais fácil. Aí mandei toda a ideia pra ele também. De fazer uma trollagem com o teu pai, que era fazer pra reformar a casa. Vai lá que vai ser engraçado. Aí ele fez, bombou. Sim. E o Rildão, cara, ele marcou comigo meio dia, 11h59 ele tava lá, cara. Ah, o Luciano é do caralho. Eu gosto muito. Ele é muito comprometido com as coisas. Mas você chegou a ser chamado pra fazer coisa de televisão? Ah, muito pouco, cara. Jura, cara? Eu achei que você tava, tipo, bombado de convite, velho. Já teve uma época que eu fiz, já fui bastante, né? Mas não é uma coisa comum, não, ir pra televisão, assim, me chamarem pra televisão. Não é. Tu gostaria de ir? Tu gostaria... Cara... Tu tem esse interesse? Cara... Isso que eu queria saber, como é que é a cabeça do influenciador, de um cara que... Acho legal, mas não vejo essa necessidade, sabe? Eu acho que eu consigo alcançar até mais gente do que alguns... Humildemente, lógico, né? Mas eu não acho que a televisão... Eu concordo, porque a televisão, ela tem um público, né? É, eu não acho que a televisão seja esse glamour todo que era antigamente, sabe? Eu acho que a internet é muito mais forte hoje, eu acho que a tendência é os artistas de televisão quererem vir pra internet do que ao contrário. É porque a internet, ela é muito direta, né, cara? Você fala pro teu público. Na internet eu faço o que eu quiser, falo o que eu quiser, ver quem quiser. Sim, sim. E você ganha a tua grana, você é a sua emissora, você não divide com ninguém. É, ganha o melhor do que se eu tivesse na televisão, eu acho. Isso eu concordo, isso eu concordo. Bem mais do que se eu tivesse na televisão. Você comprou um apartamento agora. É, eu comprei. E você tava me contando agora no elevador, que eu achei muito curioso, que eu queria ir pra esse caminho. Você comprou um apartamento no mesmo prédio... Do meu pai. E aí você falou que seu pai também nasceu nesse prédio. É, cara, mó doideira. Porque normalmente quando você casa, você sai de casa, né? Meu pai morava nesse prédio, aí ele casou e comprou um apartamento nesse mesmo prédio. Caralho. Aí ele mora lá até hoje, eu nasci lá, aí eu fiquei, né, ganhei um dinheirinho e comprei um apartamento no mesmo prédio. Então assim, eu nunca vou sair de lá, cara. E aí tu fez uma boate no teu apartamento. É, aí eu botei lá meus LEDs, né, porque é um prédio muito antigo, é o prédio mais antigo de Copacabana. Você quase destruiu o prédio, porque você botou um LED, botou o bala. Se trocar tudo, troquei tudo, tudo. Tu pegou cagado o apartamento? Peguei. E aí tu montou uma... É, aí eu peguei e falei, vou fazer uma boate particular pra mim aqui. E por que você não saiu do prédio? Por que você não foi pra Barra da Tijuca? Por que você não foi pra, sei lá, comprar uma Lamborghini? Porque ganhou muito dinheiro nessa história toda. É, muitas pessoas perguntam isso, mas primeiro, eu gosto de Copacabana, eu gosto de fazer tudo a pé. Por que você gosta de Copacabana? Por isso, de fazer tudo a pé. Eu não gosto de pegar carro. Eu tenho carro que eu uso uma vez por mês e olha lá. Você é um velho. É. Exato. Eu vou fazer, eu faço exercício na praia, eu vou na praça, eu vou no mercado, faço tudo a pé. Sim. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu preciso estar perto dos meus pais pra gravar. Tá. Nesse momento principalmente. É verdade, então você que tá falando pro Matheus sair daqui, você tá ferrando o canal dele. Vai pra Petrópolis, vai filmar teu pai uma vez por ano. Tem que vir toda hora lá pra gravar, porque meus pais também não sairiam dali. E também tem outra coisa, né? Se você começa a aparecer, seu pai fala, ela vem lhe gravar. É, também tem isso. Então eu reuni duas coisas, que é estar perto dos meus pais, que é uma coisa que eu gosto muito. Essa facilidade, né? Também já, como eu nasci no prédio, conheço todos os porteiros, conheço todo mundo da rua, né? É um ambiente seguro pra mim, que eu gosto. E o principal também, outra coisa principal. Eu esqueci agora. Ok. Que é muita maconha que tem aqui na região. Mas aí tem muitos pontos positivos de morar perto dos pais. Por exemplo, eu não faço almoço. Todo dia eu almoço com meus pais. Ah, isso é bom. Eu não faço comida. Nunca usei a cozinha na minha casa. Maluco, é muito boa a tua vida, cara. Tu é um cara que trola teus pais, você ganha grana e você come de graça ainda na casa dele. Não, come de graça. Seus pais são incríveis com você, velho. São, cara. Pô, é... Eu dei muita sorte, cara. Muita sorte mesmo. Eles são, assim, 10 barra 10, cara. Não tem do que reclamar. Muito mesmo. E como é teu dia com os teus pais, assim? Fora a gravação. Vocês têm uma coisa, tipo, de... Muito unidos, cara. Muito unidos. A gente conversa muito sobre tudo. Eu e minha mãe, principalmente. Ah, é? É. Essas coisas... Porque, assim, na hora que eu comecei a conversar com você, a gente falou que seu pai gosta mais dessa merda toda do que você. É. E aí eu senti uma... Não, ele lida melhor. Lida melhor. Lida melhor. Talvez pela maturidade dele. É, exatamente. Pelo fato dele ser um cara de, sei lá, 60 anos de idade. E ele não sai tanto também, né? Mas eu acho que tem uma coisa da pressão em você, a pressão é nele, né? Porque ele é o personagem. É, isso é verdade. Isso é verdade. Você que é o cara que tá fomentando isso tudo. E aí eu queria ir pra um caminho, porque assim... Pô, eu acho muito legal até entrar nesse assunto, porque... Todo mundo quer ser um Matheus. Será, cara? Ah, claro. Será? Velho, você tá bem. Ah, é. Ó, vamos lá. De fora. As pessoas de fora olham pra você e falam assim, cara, tua vida é do caralho, mano. Você é um cara que tá na casa dos seus pais, tá, saiu da porra do apartamento e desceu. Foi pra outro apartamento. Fez uma boate. Tá solteiro comendo mundo. Ó. Por aí. Quase por aí. Tá comendo um pessoal. Tá comendo um pessoal. É, tá indo, tá subindo. Tá indo, tá indo. Tá afinando a rola. Aí você ganha dinheiro com patrocínio pegando uma câmera e filmando. E isso te gera uma porrada de celebridade ao redor, glamour, entrevista. É aquela coisa que você fica assim. Aí você me falou, será que as pessoas elas gostam de mim? Será que as pessoas gostam do sucesso que eu tô fazendo? É. E eu queria que você me levasse pro lado do o quanto você fazer essa função que muita gente quer também não é bom. Eu queria entender mais disso. O que que te gera, assim, tipo, além da ansiedade? Te gera uma pressão? Então, você fica de saco cheio, tem dia que você precisa gravar e você não quer gravar. Como é que é a tua vida? Cara, no geral, eu não tenho do que reclamar, né? Pô, tô tendo uma oportunidade que eu sempre sonhei e que todo mundo queria ter, né? De você trabalhar de casa, de você ser reconhecido pelo seu trabalho. Então, assim, no geral, não tenho do que reclamar. Minha vida é perfeita. Tá. Mas tem momentos, fases, que eu fico, que me dá ansiedade. Tipo assim, caramba, eu preciso produzir e às vezes eu não consigo por falta de ideias, por falta de braço mesmo pra fazer as coisas. Falta de conhecimento também, porque é uma coisa muito nova pra mim. Eu nunca imaginei fazer isso de vídeo. Não é uma coisa que eu sonhava, que eu me preparava. É uma coisa que caiu no meu colo e eu... Mas você fica apilhado? Tipo assim, caralho, o vídeo anterior deu 3 milhões. Esse deu 1. Fico, pô. Fico demais. E aí eu comecei a fazer coisas cada vez maiores, mais difíceis, né? E deixando o patamar lá em cima. E aí chega um momento que eu falo, cara, o que que eu posso fazer mais absurdo do que passar uma faixa na prática pra cabana? E aí eu fico pensando, pô, mas eu tenho que descer um pouquinho pra... É, porque o teu sarrafo ele vai ferrando a tua cabeça. Agora que eu entendi. Porque se você botou uma faixa de Copacabana e deu 10 milhões, uma piadinha que você vai fazer com o seu pai não vai dar 10 milhões. Você vai buscar o 15 milhões. O 15 milhões é... Eu pulando de um prédio. É, se chutar o prefeito. É. Aí eu fico pensando que cada vez coisas maiores, mas não dá. Eu entendi que não dá. Mas assim, tem fases, por exemplo, que eu fiquei muito assim, ruim de cabeça, né? Porque eu comecei a sair na rua e aí, cara, era todo mundo a mesma pergunta. Eu recebo essa pergunta, mas 100 vezes por dia, quando eu saio na rua. Cadê seu pai? Cadê seu pai? Seu pai sabe que você tá aqui? Seu pai... Tudo ficou muito sobre o meu trabalho. Então assim, porque fazer vídeos é legal, gosto pra caramba, mas é o meu trabalho. E aí quando eu vou na rua, o assunto é sempre o trabalho. E seu pai? Seu pai é assim mesmo? É armado, não é? Então esse assunto é um assunto que eu tenho o dia inteiro, com todo mundo, o tempo todo. E aí eu fico, caraca, mano. Sabe? E quando você sai... Não se desliga nunca. Mas você gostaria de te falar sobre o quê, fora isso? O que você curte falar? O que é a tua vida? Porque assim, eu concordo com você. Porque, pô, é óbvio. Tu é um cara conhecido pro seu cara do seu Zé. Sim. Você tem três anos, você não tem uma carreira de 80 anos, então consequentemente não é tipo 40 mil coisas que as pessoas se aprofundam em saber quem é você. Sim, sim. Tu é o cara do seu Zé. Exatamente. Acabou. Assim como eu sou o cara da Bibule. Durante muita... Eu ando, a mesma coisa que falam, cadê o seu pai, as pessoas falam, vou esconder o celular. É isso. É isso. Só que quando eu era do CQCA, lá vem ele e fazia a perguntinha. Você tá nesse lugar. Você tá pegando no que vê ali, né? Você tá mostrando ali. Mas o que você gosta? O que é teu rolê, assim? Você tá com teus amigos, você vai pra onde? É mulherada? É putaria? O que você faz? Cara, eu sou bem heterotope, assim, à noite, né? De sair pra festa, pra festas, aração. Sou bem heterotope. É muito bom nunca ver alguém assumir esse rótulo. É, à noite eu sou bem heterotope, cara. De gostar de festa sertaneja, de... Tu sai toda noite, assim? De pagode. Toda noite não, porque não tem coisa toda noite. Mas se tivesse, eu sairia, talvez. Você vai ter que ir pra São Paulo, você vai ter que sair de Copacabana. É, pois é. Mas eu gosto muito disso, de sair. E tu vai aonde aqui? Balada mesmo? Vou em balada, vou em festa, vou em pagode. Seus pais ficam preocupados? Eles te ligam? Ah, eles ficam preocupados. Esperam chegar, mandam mensagem. Mas também de boa. E quantas mulheres que você pega na noite, falam do seu pai? Cara, todo mundo fala do meu pai. Todo mundo que me conhece fala do meu pai. Você pergunta, ele é assim mesmo? Mas é verdade mesmo? Não é possível que ele até hoje acredite. Todo mundo fala isso. Mas qual o privilégio dessa mulher, do fato dela estar indo conhecer o seu pai? Já aconteceu de você? Porque chega naquele momento assim, agora você vai conhecer o meu pai. Já teve isso? Já teve, já teve. E a mulher sente especial? Sente, é. Uma coisa é, porra, apegação. Tem mulher que ela entra no seu apartamento e ela fala assim, porra, mas cadê o teu pai? Você fala, ele não mora aqui. Já teve essa situação? Já, já teve. Já teve. Mas eu tenho um caso engraçado. Foi quando minha casa entrou em obra. Eu fiquei seis meses fazendo obra na minha casa, né? Essa nova, cheia de LED. E aí, nesse período, eu voltei pra casa do meu pai. Porque tava na obra. É. Porque eu morei lá um ano sem fazer obra, aí começou a obra e voltei pra casa do meu pai. Aí eu falei, bom, se eu ficar com alguém, eu não vou trazer aqui na casa dos meus pais, né? Vou pra um hotel, qualquer coisa. Mas eu falei, não, vou trazer. Porque eu nunca tinha levado ninguém na casa dos meus pais, depois de ter me tornado conhecido, né? Sim. Só quando eu era anônimo mesmo. Aí, a vez que eu levei alguém lá, né? Pós-festa. A gente ficou lá e tal. Aí, depois, quando ela foi embora, ela viu a sala ali, né? Onde eu gravo os vídeos. E ela perguntou, poxa, eu tinha visto ela uma vez na vida. Ela perguntou, poxa, eu posso tirar uma foto ali na bicicleta do seu pai? Aí eu falei, poxa. Aí eu falei, pode. Aqui foi gravado o filme do Johnny Depp. Aí ela subiu na bicicleta, assim, de manhã. Mentira, velho. E pediu pra tirar a foto dela na bicicleta. Aí eu falei, caraca, eu não trago mais ninguém aqui, mano. Cara, que maravilhoso. A bicicleta do teu pai é tipo assim... É a casa do Tom Cruise. É, exatamente. É icônica, né? Fazer o tour, cara. Fazer o tour, é. Fazer o tour, paga. Parece a Vila do Chaves, né? O cenário, tem a bicicleta, a poltrona dele. Sempre é o mesmo cenário ali, a sala. Que doideira. Tá, e o que o teu pai fica fazendo quando ele tá ali no computador? Ele fica vendo muita notícia, o dia inteiro notícia. Ele fica jogando Candy Crush também, pra caraca. Muito Candy Crush. Ele deve jogar, assim, umas três horas de Candy Crush por dia. Mas, em geral, ele vê muita notícia, estuda muito sobre tudo. Todos os assuntos. Porque eu sempre acho que ele tá fazendo alguma coisa, tipo, um trabalho ali. Mas ele não tá trabalhando. Não, não. Tá sempre estudando. Por exemplo, agora mesmo. Ontem eu passei lá e ele tava olhando toda a história da Torre Eiffel, tudo que já aconteceu na Torre Eiffel. Por? Por causa das Olimpíadas. Caralho. Isso aqui é um machismo desaposentado. É isso que vai... Esse com o futuro de um aposentado? É. Ele trabalhava com o que antes? Ele era bancário. Cara, ele era bancário. Aí, depois, ele foi ter uma loja de chocolate. Aí, ele tinha uma loja de chocolate que começou lá em casa. Porque, antigamente, chocolate, esse chocolate, tipo, Copenhaka, Cacau Show, era vendido, tipo, Avon. Tipo, no... Sim, catálogo. Catálogo, né? Aí, ele armazenava os chocolates lá em casa e vinham os vendedores lá pra pegar. Pra pegar e... Pra vender. Aí, com isso, ele começou a ganhar o dinheirinho e abriu uma sobreloja num prédio comercial e começou a vender. Só que aí, essa mesma loja de chocolate abriu uma outra loja embaixo dele, na rua. Aí, quebrou ele. A mesma loja de chocolate abriu uma outra franquia embaixo dele. Caraca, tipo, um suicídio rola, né? Tipo, de... E essa loja... E essa marca já me chamou pra fazer público e eu não aceitei. Eu fiquei muito triste na época. Meu pai ficou quase em depressão nessa época. Caralho, que legal essa história. Doideira, né? Recente isso daí? Ah, que... Não, que me chamaram deve ter uns dois anos. Mas, se aconteceu esse caso, eu tenho uns dez anos. Tu recebe muita proposta ainda comercial? Muita. Você faz quantos por mês? Ah, hoje em dia eu devo fazer mais quatro, cinco. É o teu auge? Não, não. Tu chegou a fazer quantos? É que depende da época, né? Ah, Dia dos Pais. Agora a gente tá em julho. Não é uma época tão comercial, né? Mas se for na dezembro, que é Natal, aí eu faço quinze. É muita coisa. Aí, com a Dia dos Pais também. É outra época que bomba bastante. É tipo comerciante, né? É a época que comerciante ganha dinheiro. Que doideira, cara. E você... Quem cobra isso daí? Você tem uma equipe? É, eu tenho emergência, a Play 9. Ah, sim. A Play 9 que cuida da negociação e tal. Pô, mas dá pra fazer um bom dinheiro com isso daí, cara? Quinze? Dá, dá, cara. Caralho, cara. Tu não imaginava essa porra? Não imaginava, cara. Mas dei muita sorte também, porque eu consegui achar uma parada que é muito family friend, né? As marcas gostam, porque é realmente uma família real, vivendo a vida real, sem desrespeitar ninguém, sem... Sem... É muito family friend, realmente. Não tem bagulho que... Eu não desrespeito ninguém. Sim. Meu humor não é, tipo, alfinetando os outros, ou brincando com os outros. Ou tacando algo no seu pai. Você falou. É uma coisa que seu pai, ele tá meio interagindo com você, é tranquilo, é light. É. Todo mundo ri. É uma coisa respeitosa. Mas você tem quem critica isso? Porque provavelmente você, com 3 milhões e meio, deve ter uma porrada de gente que, sei lá, ou tem inveja, ou tem problema, ou tem não sei o quê. Tu já sentiu um hate, assim, sobre alguma coisa? Cara, nas minhas páginas, não. Mas quando o meu vídeo vai pra... Quando outra página posta meu vídeo, eu vejo que muita gente não gosta. Por quê? Porque fala, caraca, ele ainda tá nessa, sei lá o quê, não tem mais graça nenhuma, tudo armado, o pessoal acha que é... Ah, esse tudo armado é a parada que mais vem pra você. É. Pelo que eu tenho que entender. Pelo que eu tenho que achar que é tudo armado, que não tem graça nenhuma, e... Esse é o único hate que eu recebo. Tá. Você falou que seu pai, ele... Mas eu não ligo, cara. De verdade, eu não ligo muito pra hate, não. É uma coisa que não me afeta. Eu só... Eu tenho a consciência de que eu faço tudo certo. Eu não ofendo ninguém, eu não faço... Não que seja errado, tá? Não, sim, sim, sim. Mas eu não faço casa de apostas, não faço tigrinho, não faço bagulho... Eu tento sempre seguir a cartilha do que é certo, certinho, correto, 100%. Não que a aposta não seja certa, mas... Tá ligado? Eu não entendi, entendi. Eu tento não dar motivo pra... É pelos seus valores que você considera. É, é. Mas deixa eu entender. Muita marca te chama. Sim. Tu tem uma coisa assim... Já entendi, tá? Você não faz jogo, tigrinho e tal. Sim. O que mais você não faz? Tem alguma coisa que você fala, cara, de bebida, não vou fazer, faço? Ó, tudo que não for na lei... Por exemplo, tigrinho eu não faço. Sim. Não sei se eu falo da lei ou não, mas não faço. Nada que envolva... Na real, eu não faço nada que envolva dinheiro dos outros. Tipo... Ah, entendi. Rifa, tigrinho, aposta... Porque aí eu vou estar incentivando pessoas a gastarem, entendeu? Tá. A investirem, no caso. Entendi. Aí isso eu não faço. O teu público é o quê? Como assim? Idade. Você já percebeu? Ah, tá. Eu acho que é de uns 25 a 40. Entendi. Mas você já percebeu se ele é um público mais rico, mais pobre, classe média... Ele é o cara do Rio de Janeiro... Ele é o cara que fala porque, caralho, meu pai é igual... É, eu acho que é um público mais velho que se identifica muito com meu pai. E é um público talvez mais... Quando eu comecei com o negócio de erro de português, eu percebi que veio uma galera bem eletizada, assim. Uma galera que também gostava do português correto, bem... Bendito e tal. Aí eu acho que... Aí seu público foi mudando. É. Aí eu acho que hoje em dia é bem misturado. Eu não sei dizer. Tem criança, tem idoso... Tu sente vontade de ir pra palco? Cara, já tive muita, mas é uma parada que eu não gosto de assistir. Então eu acho que eu não vou saber fazer, sabe? Como assim? Stand-up você não curte? Eu não curto ver stand-up. Que foda. Porque é uma parada... Eu acho muito... Pronto, né? Tipo assim... Sim, roteirizado. Pronto, é, roteirizado. É, mas depende. Tem stand-up que é assim, tem stand-up que é mais... Foda-se também. Você pode criar sua linha. Webbullying eu assisto, por exemplo. Mas não é uma stand-up, né? Não. Não, porque o Webbullying é improvisado. É uma maluquice. Eu entro no celular... Inclusive eu já te chamei pro Webbullying e você falou nem... Cara, eu tenho um áudio seu maravilhoso que você mandou pra minha produtora, eu acho. Não sei se foi áudio escrito que falaram pra você participar. Você falou, cara, não tem condição... É. De eu entrar nas suas... Vai estragar cinco relacionamentos... Pô, três... Tô sonhando. Mas tem um monte de coisa no meu WhatsApp que... É muita cagada. Perigosas. Não, coisas pessoais, né? Tipo de... Mas eu não mexo nessas coisas. Será? Eu não mexo. Será? Não, tem coisa que a gente tem um pod, a gente tem um pré-combinado, ó. Isso daqui você não faz. É legal que aí você descobre que isso daqui tudo foi o Webbullying. A gente abre aqui, tá o seu pai agora, filha da puta. Caraca, até tem um negócio aqui. Tá tudo pronto. Seu pai fez essa trollagem pra você. Vamos agora pro Webbullying. O cu do cara fecha, velho. Boa, desespero. Não, mas assim, palco, assim, stand-up, texto, essas coisas você não tem interesse. Eu até tenho, mas acho que eu não teria ainda. Hoje eu tô muito cru pra isso. Eu acho que é uma parada que eu teria que treinar mais, me desenvolver mais. Tá, e pra onde você iria pra comédia? O que você já sentiu, assim, tipo, ah, vou ter um talk show, vou pegar paz, fazer... Eu gostaria de ser, se eu pudesse escolher alguma coisa, eu gostaria de ser um apresentador de programa. Televisão? É. Tipo? Tipo o Luciano Huck, Mion. Tem um programa, tá ligado? Nem de humor, mas eu gosto dessa coisa de não ter roteiro. De eu poder... É a coisa que eu mais amo. É. Fazer um circo, a maluquice na hora e tal. É, isso, isso. É, por isso que você falou, eu achei que você, por exemplo, escrevia suas trollagens. Não, não, não. Você... Só vou e faço. Aí, por exemplo, eu gosto também, eu gosto de câmera, mas eu não sei se eu daria bem com 800 pessoas no teatro me vendo. Isso daqui te deixa mais, caralho, o que que tá acontecendo? Não, isso aqui eu adoro, câmera. Isso eu gosto? Isso eu gosto. Se eu não fico... Fico à vontade, à vontade na câmera. Tem gente que não gosta, né, de câmera. É que tem uns caras de internet que eu falo, às vezes, que o cara, ele olha pra cá e fica meio, cara, ele tá acostumado com isso daqui, né? Ah, sim. E aí ele olha pra isso daqui e ele fica mais contido. Isso daqui pra você é de boa. Pô, eu adoro, cara, eu adoro. Filme, tu curte. Nunca tive experiência, mas deve ser maneiro. Só que filme já entra nisso do roteiro, né? Eu não sei se eu sou um bom... Se eu sou bom fazendo um personagem roteirizado, sabe? É, você é um cara que... Porque as minhas falas, quando eu faço vídeo, eu falo o que eu quiser falar na hora. Não tem nada programado. Eu falo assim, só sei a ideia e vou... E você nunca foi cancelado, essas merda? Nada, né? Não, não. Você não tem medo? Ah, teve uma vez, um PCU do cancelamento, que eu teve uma treta com a GK, na época que... Da farofa lá, que ela me chamou, mas não chamou. Aí ficou, teve um ruído lá. Você foi na farofa? Não, fui não. Foi por causa disso? Foi por causa disso, que ela não chamou. Você achou que ela tinha te chamado? É, porque, na verdade, ela chamou. Aí, depois, não chamou oficialmente. Aí, eu só postei... A galera tá perguntando, tu vai na farofa, vai na farofa. Aí, eu postei, galera, não vou porque eu não fui chamado. Aí, deu mó treta, mano. Aí, ela respondeu lá. Deu mó treta, isso. Mas que treta? Aí, foi um breve cancelamento, assim, porque falaram que eu queria aparecer, sei lá o que. Ah, do caralho. Isso faz muito tempo. Faz muito tempo, faz. E aí, eu poderia ter te chamado outro ano pra... Não, não chamou. Ele não chamou. Mas, talvez, se chamar, eu não vou mais, não, mano. Eu já perdi a vontade também nessa porra, também. Se chamar, eu não vou, não. Eu ia ser do caralho. Pô, tem tu e teu pai na farofa, ia ser do caralho, velho. Pô, você foi? Não. Mas iria? Pá, eu tenho 40 anos de idade, velho. Vou lá fazer o quê, velho? Pô, sei lá. Não dá pra ir, velho. Ah, tá casadão também, né? Realmente. Mas, cara, se eu for pra essa merda, é um perigo. É, é verdade. Casadão não tem motivo. Eu vou olhar pra alguém, vai dar uma merda. Não. Tira o lipa. Tira o lipa. Quase a minha idade, deu merda. Imagina eu. Não posso. Não me chame nunca pra farofa. Mas tu curta essas paradas, assim, de... Porque teu pai é caseiro, mas você, assim, de... Eu curto, pá, caraca. Eu iria amarradão. Mas tu não tem medo de alguém pegar você bêbado, pegando mulher? Bebo, beijo, tô nem aí. Eu vivo a vida realmente como se eu fosse o mesmo material de sempre. Mas a galera te filma em balada? Filma, mas também tô nem aí, cara. Tem vídeo teu aí de você pegando gente? Pode ter, pode ter. Mas eu sou solteiro. Foda-se seria se fosse casado, né? Aí o cara é preocupado. Pode ser a Isa ou o maluco lá. Entendi, entendi. Então a tua vida é basicamente um cara que, caralho, tá vivendo um sonho. É. Filmando teus pais. É, eu não ligo muito pra isso não. Tipo, se eu ficar doidão na rua, eu vou pra lá pra ficar doidão. Não ligo não, cara. De verdade. Tu fazia o quê? Você era publicitário, né? Era publicitário. Mas antes eu era promoter de evento. Antes de fazer vídeo, eu era promoter. Aí veio a pandemia. Eu ficava na porta das boates chamando as pessoas. Vem, vem, conhece a casa. Ganhava cem reais por dia e ficava lá na porta da boate. Caralho! Quinta, domingo, mano. Ficava madrugada inteiro. Mas tu se formou? Eu me formei. Eu fiz faculdade. Eu me formei. Fiz na faixa, conhece? Sim. Publicidade. É, publicidade. Aí tu lá tinha emprego de... Aí eu fiz estágio já, só que o estágio pagava 800 reais por mês pra eu ficar de segunda a sexta, seis horas por dia. E esse bagulho de promoter que eu fazia, eu ganhava 150 reais por dia e ficava lá só curtindo, né? Eu entrava um pouco, bebia e tal. Aí eu preferia esse caminho mais fácil do que fazer estágio. Mas o seu caminho, se não fosse o vídeo, você queria ser o quê? O que você ia fazer? Eu acho que eu ia ser um produtor de eventos. Ah! Que nem meu irmão. Meu irmão é isso. Ele é um gestor de projetos, mas voltado pra eventos. Entendi. Por que você não junta uma coisa com a outra? Então, agora eu estou começando a fazer isso. Vou abrir um bar. Estou abrindo um bar agora. Fala do bar, pô, pra galera conhecer. É, estou abrindo um bar em Copacabana também. Lógico. É. Vai entrar aí. Dentro do seu prédio, inclusive. Dentro do seu prédio. No lobby. Lé, no primeiro lugar do prédio. Não, mas estou abrindo um bar e aí pretendo fazer ali uns eventos e tal, porque eu não tenho nenhum negócio offline, né? Tudo meu é digital e depende da minha imagem. Sim. Então, se um dia eu for cancelado, acabou tudo. Irmão, eu tive um bar. Qual a expectativa que você tem pro teu bar? Ah, já estou até triste de você falar, porque eu sei que você vai acabar com meus sonhos. Todo homem tem uns sonhos e a vida real, ela bate no seu sonho. Isso é a vida real. Por exemplo... Mas todo mundo fala isso, que bar não dá dinheiro. Dinheiro não dá. Não dá? Não. Você quer dinheiro no bar? Abre 12. Ué, dá o que então no bar? Bar dá dor de cabeça. Dor de cabeça. Agora que você me fala isso, eu nem abri meu bar, cara. Sabe por que você abriu o bar? Porque está tudo bom. Sua vida está incrível. Sua vida está legal. Você está comendo gente. Você está feliz. E aí você falou, eu preciso de um problema. Sabe quando a pessoa se aposenta? Então, amigo meu... Vou contar essa história. O amigo meu, o pai dele se aposentou. O pai dele era diretor, pica da galáxia e tal. Ele aposentou. Aí o pai dele ficou sem nada para fazer. Enchendo o saco. Aí o meu amigo comprou um jipe todo fudido para esse pai. Para ele ter o que fazer. Então, todo dia esse cara fica consertando o jipe para se sentir útil em alguma coisa. Cara, meu pai é assim também. Você pegou um jipe. Você acabou de pegar um jipe. Caraca. Você está até triste agora. Não, vamos bater esse papo. Eu vou te contar. Mas tu teve um bar mesmo? Tive um bar, cara. Um botecão ou um bar maneiro? Um bar, cara. Um bar maneiro. Um bar maneiro. Você está fazendo sozinho esse bar ou você está com sócios? Com meu irmão e uns sócios. Você é muito amigo desses caras? Os outros sócios eu conheci agora. Ótimo. Porque ele não tem amizade. Ah, que bom. Agora, teu irmão... Vocês vão escrever uma carta. Você e seu irmão falando assim. A gente não vai desfazer a nossa amizade. A gente se ama. Mesmo não dando certo essa porra. Porque eu perdi três amigos. É mesmo, cara? Mas foi tão desastrosa assim a parada? Não é que é desastroso, cara. É legal. Mas o bar é o seguinte. Você vai fazer o bar. É você e mais três pessoas, no caso. Sim. É isso, né? Eu e meu irmão e mais quatro pessoas. Gente pra caralho. Gente pra caralho. Você falou que você quer ganhar dinheiro com 17 sócios? Não, mas eu tenho a maior porcentagem... Tudo bem, mas é um bar que vai caber quantas pessoas? Cara, 200 pessoas. Tá, se toda noite lotar... Não, tem uma margem de ser bom. Sabe o que é bar? Tu vai gastar assim, 300 mil num dia. Aí tu vai falar, caralho. E o gasto? 299. É isso. É. Não vou demorar o teu sonho. Porque o sonho do homem é ter um lugar pra ir. É a galera. Só que a expectativa do bar é... Porra, festa, balada. Realidade é... Matheus precisa de gelo. Então você vai três da manhã, sair na puta que pariu pra comprar porra do gelo. Matheus deu problema no encanamento. É. Eu quero começar com esse Matheus daqui a cinco anos. Não serei eu. Calvo. Calvo, é. Não, mas você, por exemplo, você na época que tinha o bar, você tinha o seu negócio na internet também. Tinha, tinha. Você não tinha como... Não vivia só no bar. Você não ficava só no bar. Não, não, mas ao mesmo tempo, assim, obviamente os meninos que faziam... Eu era eu e mais três. Sim. Esses três... Ficavam mais de frente do negócio. Eu era um investidor e nome e tal. É meio que isso que eu tô fazendo. É. Mas vai chegar um momento que alguém vai falar assim, você não faz nada. É. Já tá chegando já esse momento. Você não faz nada. Eu tô aqui todo dia. Aí você fala, pô, mas eu que tô levando a galera. É. É, mas eu não fez. Você fala, cadê a planilha? Não tem planilha. Aí deu merda. É foda, velho. É. Hoje mesmo eu falei pro meu irmão, eu falei, pô, cara, eu acho que tinha que mudar isso aqui no bar. Aí ele já mandou um texto. Pô, mas você não tá aqui todo dia? Pra você ver como é que tá os problemas que a gente tem aqui todo dia? É isso aí. Eu falei, cara... A gente é o cara que... Nem abriu ainda. Nem abriu ainda. É, se prepara, velho. É bar de quê, assim? É uma drinqueiria, um gastro bar, né? Que o pessoal fala. Era o meu, caralho. Você pegou o meu bar. Era uma drinqueiria também. Ainda existe o bar. Ainda existe o bar? Ainda existe o bar. Eu saí. Ah. Eu saí, eu saí, porque eu vi que ia dar merda pra mim. Ah, é? Em algum momento... Ah, caralho, é que dá merda. É assim, vamos lá. Qual que é o problema? Não vale o estresse, tu diz. O retorno é menor do que o estresse. Não tem retorno. Não tem retorno? Eu não tive. Ah, não fala se foi mim não, cara. Não, mas relaxa. Você vai pegar teu pai. Meu pai no bar. Pronto, você vai ter vídeo. Alguma coisa você vai ter. Botei meu pai, botei pimenta na bebida. Meu pai vai vomitar. O bar é bonitaço. Eu pensei até em gravar o podcast limar teu sonho do caralho. Deu errado pra mim, mas porra... Se fosse assim, não teria... Porra, o Jobi não estaria 600 anos. É, tem... Não, vai dar certo. Vai dar certo. O meu não deu por outros motivos. Mas o que acontece? Tem uma coisa que é... Você é o cara que é o dono do bar. Se der merda, é você. Então você tem que tomar cuidado. Caraca, mais uma ansiedade aí. Parabéns, rapaz. Caralho. Vou sair daqui. Se você que tiver ansiedade, você abre uma yoga, caralho. Não, mas é mesmo. O cara que é tirar ansiedade vai abrir um bar. É um lugar que tem puta, bebida e droga. Não, eu quero tirar ansiedade. Ainda mais com a Bacabana que qualquer coisa mais luxuosa vira puteiro. Caralho, você não está criando o puteiro. E no fundo do fundo você fala, não, é o bar. E aos poucos ele vai... Será que os puteiros... A Titi Olina, que era só um excelente bar. Exatamente, mas é. Mas todo bar mais luxuosozinho vira puteiro, mano. Tem que comprar cabana mas a gente está preparado para isso não acontecer, né? Qual vai ser o nome do bar? Vai ser Mazé. Mazé, tudo bem. Mazé, Matheus e Zé. Ah, que é o seu irmão. E meu pai também, que é Zé. Ah, o Zé, verdade. Seu irmão também é Zé? Meu irmão também é Zé. Cara, você tem que fazer noite de autógrafo do seu pai. Tem que começar a... É, né? Fazer uma... Eu pensei... Tô com várias ideias. Tô com várias ideias. Fazer um domingo de pagode. Várias ideias. Eu gosto de pagode. Eu gosto de pagode. E aí você vai fazer tipo stand-up, não? Vai ser só... Não, só bar bar mesmo. Para dates e tudo mais. Tá, então eu vou divulgar aqui o Mazé. Quando vai ficar pronto? Vai ficar... Amanhã. Amanhã? Eu não sei quando vai sair o vídeo mas vai estar pronto quando vai sair o vídeo. Esse vídeo já... Talvez o bar já tenha até fechado. Brincadeira. Já virou o Mazé do Interia Girls. X, 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 Mazé Já está com o Polidense? É. Se quiser conhecer Morgana vá no Mazé. Não, mas assim aonde que vai ser? Eu quero fazer a tua moral. Vai ser na Ronald Carvalho 275. Copacabana, rua Ronald Carvalho 275. Vamos lá prestigiar. Vai abrir. O caso está gravando aqui hoje é sexta-feira. Amanhã abre. Hoje já está aberto. Hoje já está aberto. Você está lá já hoje? Hoje já estou lá. Que horas vai sair? Eu vou lá hoje. Seis da noite. Vai mesmo? Vou lá. Seis da noite. Vou chamar uma pessoa para ir lá. Bora. Seis e vai até que horas? Vai até uma da manhã. Mas inaugurou quando? A gente está em Soft Open que é aquele negócio de abrir sem divulgar para ninguém. Só para testar. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. É que como não está ao vivo tudo bem. Aí a gente... Aí é isso. Abriu ontem. Começou ontem. Ontem você estava na abertura do teu bar. Ontem estava. E como é que foi? Foi legal. Deu uma galera. Mulherada para caralho? Não. Para caralho não. Só homem. Os amigos mesmo. Ah, entendi. Já começou mal, né? Hoje vai ser mulher. Tomara que sim. Se tu for, já tem... Já falou. Olha, galera. É legal. Mas está casado, né? Está casado há 20 anos. Esse é o público. Eu e teu pai. Porra, bom para caralho. Então vai bombar, hein? Mas tu sabe que puteiro só vai com homem casado, né? Se começar aí eu e teu pai, você vai falar caralho, velho. A gente está virando puteiro. É muito louco. E é verdade, cara. É legal que você conhece bem puteiro. É. Já foi, né? Ah, qual homem é puteiro? Qual homem nunca pisou no puteiro? Para ver como é que é. Vamos falar de puteiro? Vamos atrás desse assunto? Você já foi aqui no Copacabana? Já fui. Já conheci puteiro. Nunca sei já frequentador. Mas já foi ali, né? Mas todo mundo já conheceu puteiro na vida. Ótimo. Não sei se todo homem. Deixa eu te perguntar aqui para a galera que está gravando. Não precisa mostrar o Thiago antes já foi em puteiro? Caralho. Por enquanto estamos em 100%. Gustavo já foi em puteiro? Cara, será que todo homem já foi em puteiro? Todo homem? Cara, até mulher já deve ter entrado para conhecer um puteiro. Eu acho que toda mulher tem curiosidade. Mas tem muita mulher que já deve ter entrado para conhecer, assim. Tem mulher que entrou para conhecer e que trabalha lá há seis anos. Entrou gostou, né? De repente, ela só foi conhecer e de repente... Verdade. Caralho. É verdade, cara. Eu acho que tem uma coisa da cultura carioca que eu faço parte que é essa coisa do tipo assim, quando você é moleque, não o pai, né? Mas o tio, o irmão. Eu não sei se isso em outros lugares do Brasil, mas tem muito isso, cara. Ah, você tem que ir lá. E nascer em Copacabana é quase como um convite para você ir para o puteiro. Exatamente, cara. Embaixo da minha casa eu já tinha dois puteiros. Embaixo da minha casa. Sempre nasci já vendo isso. Você conheceu o puto assim, já não... Já saia na rua, já via um antigo outro programa. Copacabana tem muito, cara. O teu pai com você nessas paradas assim... Ele é esse pai de... Vamos falar sobre sexo, filho? Não. Eu queria saber quem é o seu Zé nesse lugar. Cara, é um assunto que a gente nunca falou sobre sexo, cara. Eu e meu pai. Eu falo muito com a minha mãe sobre. Meu pai, não. Engraçado, né? Por quê? Isso eu sei. Porque sua mãe é fofoqueira pra caralho. É, minha mãe é mais fofoqueira. Ela gosta de saber mais da minha vida desse sentido sexual e tal. A gente conversa mais sobre isso. Mas seu pai nunca chegou para você e falou, filho, olha, você está com 12 anos. Cara... Deixa eu te contar como é que funcionam as mulheres. Nunca teve esse papo. Não. Meu irmão falava muito. Meu irmão é tipo um pai pra mim, né? Sim. Ele tem 42, são 15 anos de diferença. Então, quando eu tinha 15, ele tinha 30. Então, meu irmão tinha essas conversas comigo. Minha mãe também. Meu pai, não. Seu pai nunca teve conversas do tipo financeiras? Filho, quando o homem ganha dinheiro? Nada. Ah, não. Isso sim. Eles são muito de juntar dinheiro. Eu também sou. Porque já passaram muitas dificuldades também. Do chocolate, que deu merda. É, várias dificuldades. Então, eu sou muito consciente por isso. Por isso que eu não sou um cara extravagante. Eu não gasto dinheiro com roupa cara, com grife, carro caro. Mas vocês têm coisa de pai, assim, do tipo jantar à noite, a gente janta junto? Domingo, a gente almoça todo mundo junto. Só também, mas... A gente tenta sempre estar junto. Eu almoço lá todo dia, né? Então, a gente está sempre junto. E tu tem vontade de ter filho, essas paradas, assim? Tem, tem. Mas mais pra frente. Com uns 40 anos, talvez. Tu tem filho ou não? Tenho filho. Tem filho? Seis anos. Agora, eu tenho 40 e ele nasceu quando eu tinha 34. É uma idade boa, 34. É. Mas você quer fazer família? Porque eu quero família. Então, você vai querer fazer família. É, eu quero, cara. Eu acho que... Eu queria até namorar. Hoje em dia, eu queria namorar. Mas está difícil de encontrar alguém legal. Mas essa história não é sério mesmo? Queria namorar, é, cara. Ser solteiro... Eu acho que ser solteiro atrapalha o meu trabalho. De verdade. Acho que se eu estivesse namorando, eu ia focar mais no meu trabalho. Eu ia ser um cara mais bem-sucedido. Caralho, mas está o presságio da merda. O cara está falando aqui. Eu estou sentindo, assim, ele já, caralho, bebaço no bar. As putas bebendo. Maluco. Eu não posso ir no teu bar nem fudendo. Mas acho que a vida de solteiro realmente te... Porque aí você vai... Você vai num date. Você vai conhecer alguém. Aí você bebe. Aí você já perdeu a noite. Já perdeu o dia anterior que você vai acordar de ressaca. Aí de noite você vai conhecer outra pessoa. Você bebe de novo. É, mas você... Entendi. Mas você falou assim, eu queria namorar. Pô, deve ter uma porrada de mulher te mandando mensagem. Ah, também não é assim, não. Também não é tão... Para, meu Deus. Eu não sou jogador de futebol. Se eu fosse jogador de futebol, talvez... Mas como é que é? Vamos bater um papo de homem agora. Como é que é a tua vida? Assim, ok. Por semana... Não, todo mundo fala isso. Pô, mas tu deve estar pegando todo mundo, sei lá o quê. Eu vou te falar, eu pegava mais gente quando eu era anônimo do que agora. Agora eu sou muito mais receoso, muito mais... Não sei, cara. Tenho mais medos. Antigamente eu chegava em todo mundo e não estava nem aí. Hoje em dia eu sou mais... Tu era cara de pau para chegar em mulher assim? Sempre fui cara de pau. Ah... Eu era bem mais desenrolado do que eu sou hoje, inclusive. Aí hoje tu tem... Hoje a internet me deu uma travada, assim, porque eu fico, pô, vai que essa pessoa seja minha fã e aí eu vou chegar nela, vai ficar um negócio chato, sei lá. Mas a mulher chega em você hoje. Chega, chega. Mas nunca... Das mulheres que chegam, nunca é assim uma... Uma bonitona, assim, que... Ah... Nunca é. Ah, entendi. A bonitona, ela nunca chega. Nunca chega, é. Nem na DM. E eu também não chego porque eu também não me acho tão bonitão para chegar na bonitona. Mas nem na DM as mulheres te mandam uma mensagem. Ah, adorei o seu trabalho, o seu Zé. Ele é tão incrível. Então, manda, mas aí é que eu não sou muito iludido com isso. Eu acredito que realmente a pessoa goste do trabalho. Eu acho que a mulher bonita, ela não manda uma coisa assim, nossa, que rola. A mulher bonita, ela vai falar, nossa, o seu trabalho é muito legal. Sutil, né? E aí você vai falar, eu vi só as fotos. Ah, é verdade. É verdade. E às vezes tem uma porrada de... Pô, pra caralho, irmão. Porra, mas é o caralho. Se a esposa olhar o Instagram, olha aqui. Porra, esposa, um beijão para ela que eu chavei com só ela. Mas assim, porra, a arte do foguinho. A arte do fete, é. Do foguinho. É, porra. Palminha, dos toques. Porra. A mulher bonita, velho, ela nunca vai se rebaixar no sentido de falar, nossa, vem aqui em casa me comer. Então ela vai falar assim, adorei o seu trabalho. Eu recebo o caralho. Se eu recebo, adorei o seu trabalho... Mas será que não é sincera? Ela só realmente adora o seu trabalho? Tá, tenho essa dúvida agora também. Não, eu tenho essa dúvida, sei lá, talvez me auto-sele. É que a foto de biquíni me deixa a pena. Adorei o seu trabalho e uma foto de biquíni junto. Se for só uma cara linda falando, adorei o seu trabalho, ela adora o meu trabalho, mas ela tem biquíni e eu clico, ela tem um OnlyFans. Aí eu falo assim, será que eu respondo, eu adorei o seu também? Como é que eu fico nessa situação? Eu não sei, eu não sei essa porra. E aí eu sempre respondo do dois coraçãozinhos. Tipo assim, tipo, gostei, mas ó, distância. Porque senão, eu falo, muito obrigado. Onde você mora... Vem conhecer melhor o meu trabalho aqui em casa. Isso é o que você tem que falar. Eu tenho que falar, né? E eu não posso falar. Adorei seu... A pessoa fala, adorei seu pai, fala, vem conhecer seu sogro. Essa do sogro é a melhor que tem. Não, nunca fiz. Ah, mas as mulheres fazem... Já fiz pessoalmente. Tipo assim, de falar assim, de falar mais claramente dando em cima de mim, de falar, ah, adoro seu pai. Aí eu falo assim, ah, ele pode ser seu sogro. Mano, vamos lá. Vamos cantar da merda, né? Não, não é merda. Vamos lá. Vamos cantar da merda. O filho da puta, ele usa os pais pra gravar vídeo, pra ganhar dinheiro e pra comer gente. Eu tô explorando meus pais. Porra, você é um explorador dos seus pais, velho. E eu não pago a eles, que pior é de tudo, né? Ainda não dão dinheiro. Caralho, velho. E seu pai é um cara de esquerda, que é contra a exploração. E mal ele sabia que o filho dele é tipo um bilionário que explora. Caralho, Matheus. Pois é, cara. Todo mundo agora usando a hashtag Save Seu Zé, que está aí precisando de uma ajuda pra se libertar da escravidão. Mas o meu pai recebe muito mais cantada que eu. Ah, isso é bom saber. Meu pai recebe muito mais cantada O seu pai tem Instagram? Não tem Instagram, mas ele vai na rua e a mulherada dá em cima descaradamente, cara. De falar assim, nossa, um sonho, um marido como você, tão respeitoso com a sua esposa. Nossa, se um dia eu for casar com alguém, eu quero um homem que nem você, inteligente, maduro. E sua mãe nessa porra? Fica putaça, revoltada. Fica putaça, de verdade, mano. Fica putaça mesmo. Tem briga, assim. Já aconteceu na frente dela da pessoa ficar encostando nele e falando que ele era maravilhoso, como ele era um homem íntegro e minha mãe ficava putaça do lado. Fala assim, fica bom, né, Zé? Vamos, vamos. Que louco, cara. E seu pai fica sem graça ou ele acorda? Não, ele fica sem graça. Ele é simpático, mas fica sem graça. Filma isso. Vou filmar. Vou filmar o dia. Coloca uma... Agora, já tô dando uma ideia. Coloca uma mulher. Uma mulher, né? Quem que seu pai... Eu fiz um vídeo desse. É. Falando assim, pai, vamos forjar uma traição aqui em casa? Porque tá muito em alta isso, né? Pessoa contrai, ela fica famosa. Então vamos forjar uma traição. Aí eu levei uma mulher lá em casa, tem um vídeo desse, pra fingir que era amante dele. Aí ele ficou todo sem graça, falou, não, 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 sou casado. Ah, e a mulher... Eu acho que eu vi isso. E você falou, não, pai, é bom pra fazer vídeo e tal. É, é. Passei na mídia que você... Mas é legal você combinar com uma mulher, tu botar aqui no trailer, aqui de Copacabana, uma mulher, alguma famosa. Vai ficar se insinuando, né? E filmar com a reação do teu pai. E da minha mãe. Se a minha mãe estiver junto... Ah, é uma ideia pra você fazer. É, vamos fazer, vamos prover essa ideia aí. Sensacional. Ó, Matheus, aqui a gente não passa muito, aqui não é podcast de três horas e meia de duração. Ah, puxa. Pô, mas eu queria te agradecer. Você nem falou do Botafogo ainda bem. Chegou a falar um pouco, pai. Falou um pouquinho? Você quer falar mais? Você tá... Não, não tem muita coisa a falar também, não. Concorda? É, exatamente. Pois é, tua vida tá muito boa pra você falar do Botafogo. Tá muito boa, né? Já tô com a pica aí do bar, mais uma, eu não quero... Pronto, então, assim, eu acho que o problema desse ano é o bar, não é o Botafogo. É. O seu Botafogo de 2023 agora chama-se Mazé. Mazé. Não, eu quero desejar toda a sorte pra você, velho. Tomara que descer... Pô, vai lá mesmo, vai lá mesmo. Eu vou, cara. Se você for, mas a gente vai acordar com o pé direito, cara. Eu vou, cara, eu vou. Fica aberto até que horas hoje? Até uma hora da manhã. Eu vou. Tu vai mesmo, então. Eu vou. Te pera lá. Se não for, eu vou falar na internet. O cara já fazia um bar, vai dar as armas. Fudeu. Sabe quem tá indo no seu bar? O cara que... Mick Jagger? É. Trabalhou no CQC, no Pânico e no Legendários. Estou indo no seu bar da sorte. Não, cara, mas eu faço questão, cara, que eu vejo quando tem talento na galera, um moleque do bem. Tomara que você bombe, moleque. Cada vez mais que as coisas aconteçam e que seu bar dure pelo menos 10 anos. Isso aí. Pra pagar as contas do processo. Trabalhista que surgirá. E de brigas que aparecerão. Galera, aqui na descrição estão todas as redes de Matheus Costa. Você que não conhece, vai conhecer o trabalho dele de seu Zé. E em breve, Mazé, que é o bar de Matheus, que em breve também virará uma casa de proxígo maravilhosa com vários adultos, casados, dançando. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou, também deixa, senão você prejudica o meu trabalho. encaminhe esse vídeo pra alguém que vai gostar desse papo maroto. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.